Aonde está você? Aonde está você? Que meu Jesus quer outra vez viver Levando a vida cantando Somente por vaidade Enchendo-se de dinheiro Procura felicidade Sua esposa fica em casa Sente falta de você Jesus está procurando Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Que meu Jesus quer outra vez viver Pra você que está na igreja Com seu coração fechado Pensa que está enganando Mas está sendo enganado Você não se converteu Procura se esconder Que meu Jesus está procurando Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Que meu Jesus quer outra vez viver Você quando era pobre Sempre estava na igreja Jesus te abençoou Você possuiu riqueza Na igreja não vai mais Porque comprou a bebê Jesus está procurando Aonde está você? Aonde está você?